Fala galera, como vocês estão? Estamos aqui para mais um tutorial de música e hoje com a música Liberdade da Priscila Alcântara que foi um pedido da Kenya Ferreira, que é inscrita aqui do canal e deixem o like no vídeo, se inscrevam e Kenya, eu tenho uma notícia boa pra você porque você me pediu essa música no vídeo de Atos 2, como tocar Atos 2 e são os mesmos acordes, tá bom? mas mesmo assim eu vou ensinar pro pessoal primeiro o primeiro acorde que a gente vai usar é o capotrache, gente, eu uso mas caso você não use o capotrache, você começa a contar a casa 1 daqui, tá? eu começo a contar a casa 1 dessa aqui mas se você não usar capotrache, você conta daqui, beleza? e vamos lá, a gente vai usar os mesmos acordes da música Atos 2 que é esse aqui, o primeiro que a gente vai usar a gente coloca esse dedo aqui e esses dois aqui, de boas esse, se você quiser procurar no Google, é AM tá bom? AM e depois desse, a gente vai esse dedo vem pra cá, a gente tá aqui esse dedo vem pra cá pra cima, desculpa vem pra cá, pra gente fazer o Dó então a gente tá aqui, vem pra aqui tá aqui, vem pra aqui então aqui AM, aqui C, beleza? então se você quiser procurar no Google, AM, C depois daqui, a gente vai pro Sol o Sol é aqui em cima, ó esses dois dedos aqui embaixo, na terceira casa, beleza? esse dedo aqui na segunda casa esse dedo aqui na terceira, tá bom? lembrando que se você tivesse um capotrache essa aqui é a primeira casa, beleza? e depois, ó, a gente vai esse depois sobe o dedo esse depois vamos para o Sol e agora vamos para o Ré tá? o Ré, ó, eu tô aqui, no Sol o que eu vou fazer? eu vou tirar todos os dedos basicamente ó, vou passar esses dois pra cá, ó aqui esse dedo aqui vai continuar aqui, ó então eu vou preencher a corda de baixo e a corda acima dessa daqui, ó tá? se você quiser procurar, é D DM, tá bom? DM então os acordes ficam AM C G e DM, beleza? e qual vai ser a batida, gente? a batida, deixa eu ver porque eu não sei qual batida eu dei, deixa eu ver tá, então vamos lá a primeira parte vai ser assim, ó vai gente, já deixa o like no vídeo, hein e deixa aí sugestões de música aqui embaixo que assim como a Kenny eu posso acabar escolhendo a música que você quiser vamos lá, ó não parece certo alguém que tem asas não tem o céu inteiro para poder voar se tenho asas eu sei que o céu é o meu lugar eu só queria voar então, como é que vai ser a batida, ó é a mesma batida também, gente, ó baixo, cima, cima, baixo, cima ó baixo, cima, cima, baixo, cima baixo, cima, cima, baixo, cima mas já deu o tempo, ó ó, a batida você continua, beleza? e os acordes você vai mudando no tempo, ó não parece certo alguém que tem asas não tem o céu inteiro para poder voar se tenho asas eu sei que o céu é o meu lugar então a batida fica basicamente, ó baixo, cima, cima, baixo, cima baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo, cima, beleza? ó, presta atenção na minha mão e nos acordes, ó não parece certo alguém ó, então a gente sempre termina o acorde para cima então para começar outro vai ser para baixo, beleza? então, ó não parece certo alguém que tem asas não tem o céu inteiro para poder voar se tenho asas eu sei que o céu é o meu lugar então vocês percebam que sempre a gente termina o acorde para cima e começa o outro para baixo, beleza? então a batida é super fácil, ó, gente, ó prestem atenção, pelo amor de Deus que tem muita gente que fala assim ai, não consegui pegar a batida, ó ó deixa eu pegar no tempo da música para vocês verem não parece certo não parece certo alguém que tem asas não tem o céu inteiro para poder voar se eu tenho asas eu sei que o céu é o meu então peguem a batida, ó baixo, cima, cima, baixo, cima, beleza? é super fácil, super da hora então é isso, eu vou tocar um pouquinho para vocês agora, tá, ó não parece certo alguém que tem asas não tem o céu inteiro para poder voar se tenho asas eu sei que o céu é o meu lugar eu só queria voar eu só queria voar eu só queria voar você me ensinou a voar enfim a liberdade me ouviu e abriu aquela caixa onde eu estava tentei voar tentei voar mas minhas asas não funcionavam mais eu passei tanto tempo ali tanto tempo que desaprendi o que eu mais amava fazer era voar com você a liberdade me chamou de canto e disse assim não deixe nada te dizer quem você é você é o que vê em mim deixa eu ver se ela dá para fazer a versão acústica porque se alguém não conseguir pegar essa batida e ficou meio complicadinha você pega outra deixa eu ver não parece certo alguém que tem asas não tem o céu inteiro para poder voar se tenho asas eu sei que o céu é o meu lugar é, acho que fica mais complicado a versão acústica mas é isso gente peguem a batida voltem eu expliquei várias vezes a batida então tá bom mas é isso gente espero muito que tenham gostado um beijo Kenia e deixa aí pedido de músicas galera